Amanheceu e o sol mais uma vez brilhou no céu Quem sabe novos horizontes vão surgir Amanheceu e o sonho que nasceu dentro de nós Por algum motivo não aconteceu Amanheceu é mais uma chance de recomeçar E esquecer a noite triste que passou Pode um coração chorar a noite inteira Mas pela manhã O sol brilhará É só você abrir O coração pra Deus Que Ele te devolve o sonho E fará em sua vida o sol brilhar Amanheceu e o sonho que nasceu dentro de nós Por algum motivo não aconteceu Amanheceu é mais uma chance de recomeçar E esquecer a noite triste que passou Pode um coração Pode um coração chorar a noite inteira Mas pela manhã O sol brilhará É só você abrir O coração pra Deus Que Ele te devolve o sonho E fará em sua vida o sol brilhar Pode um coração Pode um coração Chorar a noite inteira Chorar a noite inteira O coração inteira O coração pra Deus O coração pra Deus Que Ele te devolve o sonho E fará em sua vida o sol brilhar 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 E fará em sua vida o sol brilhar